Gente, eu não sei nem como começar isso porque eu perdi 90% das minhas coisas que eu já tinha. Vara, massa, linha, anzóis novos. E é isso. Se você é pescador, não faça isso. Deixe na portaria, onde você foi pescar. Deixe no pesqueiro. E aí, eu perdi quase todos os meus equipamentos. Você não sabe se a pessoa tem condições de comprar de novo. E eu acho que meu pai vai comprar, mas não nesse mês, vai ser em outro mês. E vai demorar. Se você achou, por favor, devolva. E no pesqueiro que a gente estava, era a Alpes. E foi esse o vídeo.